O que que foi? Eu queria você aqui amanhã cedo Porque a papai vai Eu vou para Araraquara hoje E eu volto só amanhã À tarde É de novo De novo Não é possível Melhorou? Bate no escoço Olha Está lá pegado A coisa entortou Para o seu lado Que nem Araraquara eu posso ir mais O que é isso? O que ele perdeu nessa Araraquara? Já estuporou Já estuporou O que será que ele perdeu lá? Ele sai de lá Chega aqui Chega aqui tem que voltar para lá É desse jeito E eu vou aguentar isso? Não vou não É só de amanhã cedo Não vou Quero ver Quero ver se você vai mais Olha lá Ele pega o copo Ele fica valente Ele fica valente Você não vai mais A bicicleta está aí Mas tem ônibus Vai de ônibus Agora acabou Você está ficando perdido Nossa senhora Agora acabou Agora o que? Acabou de ir para Araraquara Agora ele acabou Agora já chegou Ele ficou doido Da vida que ele estava falando Eu ia mariar Eu ia pedir Eu ia escapar Amigos Quer concorrer Num milhão de reais? É isso mesmo Um milhão de reais Toda sexta-feira Clica no link Do nosso perfil E participe Um milhão de reais E aí Obrigado.